O ex-ministro do Supremo Tribunal Federal, Marco Aurélio Melo, tem uma perfeita leitura sobre a crise envolvendo o Supremo Tribunal Federal e o presidente Jair Bolsonaro. Para ele, o presidente da República, nada abraçadas. O Supremo tem alimentado o discurso do presidente, não há a menor dúvida. Parece até massa de pão. Quanto mais bate, mais cresce.